Salve galera do Hardsoft, vamos falar um pouco sobre o mundo contábil. Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Os games são uma forma simples e divertida de aprender sobre qualquer assunto. O projeto da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA, está alcançando este objetivo quando o assunto é contabilidade. O projeto se chama Saga e é uma realização do Grupo de Estudos em Tecnologia da Educação em Contabilidade da USP. O principal desafio do mundo da educação atualmente é justamente se reinventar, porque as pessoas envolvidas e os temas envolvidos, eles acabam estando os temas mais disponíveis e as pessoas muito presas aos modelos antigos e quem está chegando na educação, os estudantes, vem com uma outra cabeça. Então está obrigando a que haja uma ruptura para que a gente repense a forma de ensinar. E os jogos, eles constituem um fator de motivação nato para a gente. E essa ideia justamente é uma consequência da vinculação da tecnologia com jogos na área de educação e contabilidade, que é uma área que no mundo ainda não recebeu esse impacto da forma como a gente está prevendo. Um dos jogos que já estão prontos é o Deborá. Segue o link aqui embaixo. Quer ver a matéria completa? Então acesse o contabilidadenatv.com.br ou baixe o aplicativo do Contabilidade na TV. Até breve!